Obrigado. O sol, o sol brilha, que suave lo rayá, de mi tierra roca, pisada arrecia, en la madrugada, la barca espera, llegó la hora de ir a la mar. Descadores, de la costa verde y bella, pescadores, para a mar que está serena, pescadores. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL que oprime o conselho, vai gritando por as calles. Sardinitã, eis fúe, e sardinitã, que rica son, son de santurcê, nasa de morio. Me llaman de cablo, porque me gusta el coracio. Pero prefiero que me llamen de ablón, que no me llamen de rasio. Yo no puedo mirar, porque bebiendo me olvido, por que bebiendo me olvido, que tem o que sugerir a sofrer outra vez que viviamos a morrer mas o tempo passou e não ocorreu muito terrível nos dar e não pude voltar a chancar que a minha vida se vai de amor de amor e não quero morir alejar de ti além de mim e não pude voltar de dança com a de ver